É isso galera, fim de jogo aqui no Nabi Abishedi, o Vasco sofre portanto a sua primeira derrota no campeonato brasileiro, segunda rodada, jogo fora de casa, todos nós sabemos né Fabinho, que seria um jogo difícil, seria um jogo muito complicado, até pela qualidade que se tem. O time do Red Bull Red Bull, você acompanhou o jogo deles no último sábado contra o Fluminense, mas galera, fica aqui conosco, compartilhe, deixe o seu like, o Fabinho estava agora com o técnico Ramon Dias e ele trouxe até um pedido né, desculpa, um esclarecimento pelo que ele falou na coletiva pós-jogo e ele pode esclarecer com mais detalhes, dando a entender o que ele fez. Tem que falar realmente, ali na coletiva, após ser perguntado, em relação ao vai, em relação à arbitragem, já já, você vai acompanhar, por isso nós estamos trazendo todos aqui, num plantão gente, nós estamos diretamente aqui do estádio Nabi Abishedi. O Fabinho, você estava ali com o Ramon, ele chamou a galera da empresa e pode esclarecer melhor, sobre a sua fala né, até costumo dizer que o Ramon nas suas coletivas ele fala muito rápido, recentemente ele contratou um tradutor pra poder falar ali no português e hoje não foi utilizado nem no tradutor. Então, daqui a pouco vamos trazer a fala do Ramon, não é isso? É verdade, a pessoa, ela erra pelo seu erro, pelo seu comentário, infeliz, mas ele veio ali pra fazer um pedido de desculpas, né, ele quis passar um seguinte, não tem nada a ver com respeito a ser assim, uma acta mulher, né, e a questão dele foi o seguinte, ah, é só uma pessoa que toma uma decisão, uma pessoa só que olha, que avalia, que analisa e fala ou foi pênalti ou não, então foi só isso. Então, tem polêmica, ele chegou ali e foi muito humilde, né, Jonathan? Legal que ele foi humilde, poxa, eu quero pedir desculpas pelo que eu falei e explicar. Não foi pela questão de ser mulher, né, que a gente sabe que a gente sabe que a gente fala ali o VAR, né, a cabine do VAR, juntamente com o Águia de Campos, conversa ali, com o Consenso pra poder tomar uma decisão, então ele pediu desculpas, foi muito humilde ali, explicou o que aconteceu e agora é o Vasco se preparar aí, porque tem um clássico agora, muitos filhos de 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 filhos. E o Vasco, o Vasco levanta a cabeça, realmente seguiu um jogo difícil, o Bragantino, diante do Fluminense, ele foi muito mal, foi muito mal, conseguiu até o empate, né, poderia ter levado aí praticamente 3x0 somente no primeiro tempo, melhorou no segundo tempo, empatou, virou o jogo e depois o Fluminense, ele foi lá e conseguiu empatar. Conseguiu empatar, conseguiu empatar, mas aí, diante aqui, né, da sua torcida, jogando dentro da sua casa aqui, o Bragantino é sempre muito forte e conseguiu hoje vencer o Vasco, mas não tem tempo, rapaz, ô Jonathan, campeonato brasileiro. Ô Fabinho, Jonathan. Depois de um jogo tão difícil como esse, ele vai se preparar agora pra poder enfrentar o Fluminense no Clássico. Oi, Darlan, como você? Não, só pra explicar aqui a galera, é que a gente tava com um probleminha técnico aqui no áudio, mas nesse momento a gente já resolveu, pra vocês explicar o que aconteceu aí no pós-jogo, né, diretamente de Bragança Paulista. E também pedi a galera pra compartilhar, que já já a gente vai colocar aqui no ar o vídeo onde o técnico Ramon fala com o Fábio, né, fala com o Fábio sobre a fala dele, né. Então pedi a galera pra compartilhar e agora só dando essa satisfação, o eco que tava tendo já acabou, só mesmo pra satisfação ao torcedor que tá nesse momento. Lembrando que você pode ajudar compartilhando, coloca aí nas redes sociais porque a gente tá ao vivo diretamente do Nabi Abichedi. Não, exatamente, Darlan, então aqui resumindo, né, nós estamos aqui no pós-jogo, ainda aqui no estádio Nabi Abichedi, em Bragança Paulista. Como eu trouxe aqui no início, foi uma partida muito difícil, como já era de esperado, né, não é fácil jogar aqui contra a equipe do Bragantino, até por ser uma equipe muito qualificada. Temos que analisar também alguns lances da partida em relação às decisões do árbitro, né, o Zalovelli, em relação às suas decisões. A gente vai avaliar uma arbitragem que também hoje foi muito polêmica. Porém, cara, o Ramon, ele foi perguntado sobre a arbitragem de domingo e surgiu toda essa situação que já está aí nas redes sociais. E o Ramon chamou o Fábio, chamou a galera da imprensa, ali na área da zona mista, até pra esclarecer o que ele quis dizer na coletiva agora, no pós-jogo. E o Ramon passou ali pra você, né, Fábio, em relação ao que ele quis falar, em relação a esclarecer, até pediu desculpa se ele foi ali mal interpretado, né? Não, exatamente, ele foi muito humilde. Ele foi humilde, chegou ali, né, e pediu desculpa pra não ser mal interpretado. Não é a questão de ser mulher ou homem. A gente sabe como é que funciona, né, a cabine do VAR, ela chama. Então, ali a cabine, juntamente com o árbitro, você vê que às vezes demora pra tomar uma decisão, porque eles ficam conversando entre eles ali. Então, o que ele questionou foi essa questão de como se uma pessoa só tivesse chamado, analisado, avaliado e deu ali o veredito. A questão foi só essa daí. Então, não tem nada a ver questão de homem ou mulher. Então, até pra não ser mal interpretado, ele chegou ali muito humilde, chegou ali e pediu pra esclarecer e pediu desculpa pra encerrar essa situação. E não tem tempo pra lamentar, ô Jonathan. Tem um clássico agora contra o Fluminense, o Vasco tem que levantar a cabeça e buscar a recuperação no Campeonato Brasileiro. E aquilo, né, normalmente nas coletivas, o Ramon, ele tem o hábito de falar muito rápido, né? E hoje, na hora ali, não tava nem dando pra compreender muito, até por conta... Agora tem um tradutor e hoje não foi utilizado muito ali a questão do tradutor. Então, galera, já já você vai acompanhar ao vivo aqui o pronunciamento do técnico Ramon Diles e chamou ali. Hoje nem teve zona mista, né? Normalmente, quando o time do Vasco, ele perde, sofre uma derrota ou fora de casa, ganhando ou perdendo, os jogadores não têm ali o momento da zona mista. Mas o Ramon chamou ali a imprensa, a galera que tava ali, e falou em relação ao que ele quis dizer na coletiva da imprensa. A gente sabe que hoje, com a velocidade das redes sociais, da internet, tudo sai muito rápido, né? Muito rápido. Então, de pronto, ele veio ali até a comunicação de imprensa, também do Vasco veio, nos acionou ali pra falar com o Ramon Dias. Então, já já o Darlan vai preparar, galera. Por isso que é importante, você que tá aqui no canal BTB Esportes, compartilhar, deixar o seu like. Lembrando, até porque, se tratando de Vasco, o Vasco é o time da inclusão, ele é o Vasco do respeito. Sempre prioriza isso. Em todos os jogos, principalmente em São Januário, é priorizado, é incluído o valor da criança, o valor do autista. O Vasco que lutou por negros e operários. É o time da inclusão, é o time de todos. O Vasco é o time que tem mais causas nobres em relação a esse tipo de situação. Por isso que, dentro desse fato do que aconteceu aqui hoje, o Ramon veio e falou também sobre isso, né? É, Jonathan, é uma coisa que, assim, não combina com o Vasco. Não combina com o Vasco, com a sua torcida, não combina com a sua história. E vamos ser sinceros aqui, é a questão seguinte, de ser ali um machista. Essa é a palavra, pronto. Se fosse, se fosse dessa maneira, né? Que, como muita gente tá interpretando aí, ele seria considerado como se fosse ali um machista. Isso, de fato, causa uma revolta, né? Isso, revolta. No modo geral. É, como eu falei, é uma coisa que não combina com o Vasco, não combina com a história do Vasco, não combina com a sua torcida. Então, ele veio ali, humildemente, chegou, não, quero dar uma explicação, porque eu falei algo ali. Então, tipo assim, para eu não parecer um machista, né? A questão não foi ser uma mulher ou um homem. Poderia ter sido ali um homem. O negócio é o seguinte, poxa vida, tem que ter ali uma conversa ali entre o árbitro de campo e o VAR, para poder chegar ali a uma decisão final. Não uma pessoa, se for homem, se for mulher, não importa. Não uma pessoa chegar ali, avaliar tudo, analisar, chegar ali e dizer que foi pênalti ou não. Então, essa é a questão aí. Como eu falei, é uma situação que não combina com a história do Vasco da Gama. Ô, Fabio, se você puder já pegar a participação da nossa galera aqui no chat. Ô, Jonathan. Nós estamos até aguardando o retorno do nosso parceiro, Darlan, que já está preparando esse vídeo. Ô, Jonathan. Esse vídeo é basicamente exclusivo, né? Tinha pouca mídia, né? Três mídias ali que cobre o dia a dia do Vasco, falando com o Ramon. Já estamos com 130 aparelhos conectados nesse plantão urgente. Virou um pós-jogo com um plantão urgente, né, Fábio? E falar um pouco também do jogo, só que enquanto a galera está comentando, já estamos aí com 130 aparelhos conectados. Portanto, está aí a foto, o Darlan já preparou a foto. No exato momento que o Ramon chamou a gente, chamou o Fábio, falou em relação a esse pronunciamento. Mas, Fábio, enquanto o Darlan não solta as falas do Ramon, falar um pouco do jogo de hoje. Na minha opinião, um placar muito injusto, até por conta de erros da arbitragem. Nós vamos, daqui a pouco, fazer uma avaliação com os lances que teve de impedimento ali no Rossi. Lances que teve com um possível pênalti também. Enfim, várias situações que ocorreram que poderiam mudar o teor da partida. É claro que, assistindo ao contexto da partida, acho que o empate seria mais justo. Mesmo que, naquele momento, o Vasco estava melhor. No 1x1, o Vasco estava melhor na partida. O Verrete, a todo momento, sendo acionado. As substituições do Ramon surgiram efeitos ali no intervalo, sendo que um golaço. Na realidade, ali foi um golaço do time do Bragantino que acabou culminando na vitória do Bragantino. Não, é verdade. O Vasco cresceu ali depois do gol. Teve várias chances também. O goleiro Lucão, muito questionado. Ele fez ótimas defesas ali, impediu a virada do Vasco. E, rapaz, quanto o Grêmio, diante do Grêmio ali, eu não senti falta do Paiê. O Vasco foi muito bem ali, diante da sua torcida. Só que hoje fez falta. Hoje fez falta ali, fez falta um jogador ali para poder segurar a bola no meio de campo, esfriar um pouco ali a pressão do Bragantino. Hoje o Paiê fez falta. Fez falta, mas vamos ver se ele vai se preparar aí para poder voltar adiante do Fluminense no Clássico, Jonathan. Perfeitamente, Fábio. A volta do Paiê pode ajudar muito no Clássico contra o Fluminense. Darlan, tivemos o nosso áudio aqui, o nosso retorno. Novidades? Na tela agora, o pronunciamento oficial do técnico Ramon Dias, depois da fala polêmica. E está repercutindo muito, então ao vivo aqui no BTB Esporte se acompanha a fala do Ramon Dias. Aqui é o Ramon Dias. Se puder para o senhor esclarecer, pode falar. Calma. Pode, senhor. Sim, primeiro se interpretou algo mal de minha declaração, quero pedir desculpas. Mas me pareceu que o que quise dizer eu, é que uma só pessoa não pode decidir ter uma decisão tão importante como é no futebol, e que é a participação do VAR nas decisões tão importantes que há no jogo em todo. Se interpretou mal, pego desculpas, mas não é minha intenção. Um saludo a toda a gente do Vasco, e que vamos seguir luchando. Um abraço grande. Esclarecido, pessoal. Obrigado. Obrigado. Portanto, está aí o pronunciamento oficial. O nosso correspondente Fábio Rangel, o Jonatas Santos, trazendo em primeira mão essa informação para você, torcedor. Fala, Jonatas. É, Darlan, acredito que com essa fala do Ramon Dias, fica mais esclarecido o que ele quis dizer ali na coletiva, no pós-jogo, o Vasco que agora segue viagem. O Vasco costuma ficar em Atibaia, no Hotel Borbom, se preparando para o Clássico de domingo. Mas acredito, Fábio, que está aí, portanto, esclarecido aquilo que o Ramon quis dizer, né? Não, esclarecido. Não tem polêmica, não. E por falar no Vasco, o time saiu daqui, deve ter uns 15 minutos que o time já saiu. Então, não tem polêmica. E por isso que ele chegou ali, pediu para... se desculpou. E ele fala, né? Uma pessoa, uma pessoa não pode decidir. Aí, como foi uma mulher, aí acabou suando aquela questão, como se fosse assim, meio machista. E como eu falei, não combina com o Vasco, não combina com sua torcida, não combina com a sua história. E, Jonatas, não tem que focar nisso aqui. O Vasco tem que treinar agora essa semana, se preparar, porque vai ter um jogo muito difícil aí diante do Fluminense. Claro, no Maracanã, a torcida do Vasco está sempre lá. Cara, Maracanã não. Você viu aqui, está aqui, né? O setor aonde ficou aqui a torcida do Vasco, assim, lotada. Cantou muito, apoiou muito. A torcida hoje, Jonatas, vamos dizer assim, aqui não teve pressão. É um estádio aqui que hoje não teve pressão. Teve muito torcedor do Vasco aqui. Teve um total de 5 mil, né? Apenas 5 mil o estádio aqui. Não é um estádio, assim, muito grande, né? Então não teve, assim, aquela pressão da parte do Bragantino. Era um jogo que o Vasco poderia ter vencido, sim. Infelizmente, a gente também não pode deixar de falar, né, Jonatas, da falha do Léo Jardim. É um ótimo goleiro, tem muito crédito. Estava na seleção agora, mas, né, falhou, acabou, né, falhando ali no primeiro gol do Bragantino. Mas eu estava vendo aqui os comentários aqui dos torcedores do Vasco e a galera, assim, chateada, né, pela falha. Mas dizendo, tem crédito. Tem crédito, tem crédito. Então agora é se unir. Tem que se unir. Agora, esquecer essa polêmica, o Ramon já chegou aqui, explicou a situação dele, pediu desculpa, né, pela situação. E agora é levantar a cabeça, treinar, se preparar para buscar os três pontos diante do Fluminense. É, porque o Ramon é o Vasco, né? O Ramon é o Vasco, o Emiliano é o Vasco, os jogadores são o Vasco, a torcida, acima de tudo, é o Vasco. E é aquilo, o Vasco é inclusão, o Vasco é amor, é respeito, seja independente da escolha, da decisão da pessoa, daquilo que ela é. A gente está ali em São Januário constantemente, Fábio. E a barreira do Vasco abraça a todos. É uma mistura. Vê a causa das crianças, a causa do Gui, por exemplo. Então, isso é nobre do Vasco, a história. Olha, semana passada, nós estávamos lá no dia 7 de abril, no dia da resposta histórica, que completou 100 anos da resposta histórica. O Vasco fez uma homenagem para os familiares dos jogadores, os antepassados, enfim, os netos. Estava lá o filho do seu Santana, tão respeitado, o pai Santana, é muito respeitado, tem até a música que homenage a ele. Então, o Vasco é isso, é inclusão, é respeito, é amor. E por isso, a gente traz aqui a fala do Ramon Dias, encerrando aqui o nosso pós-jogo, falando um pouco do jogo. Até porque também, não sei se dá para a galera ver, já está começando a chover também aqui. Garoa, né? E é uma distância aí, para a galera ver aí. Pô, tem um para lá, um para cá, para a galera poder ver como é que está aqui. A gente está dentro do campo agora, né? E aí, o carro está longe aqui no estacionamento. É São Paulo, né? Terra da garoa. Está começando a chover aqui agora, então a gente vai se preparar para pegar a estrada. Partiu Rio de Janeiro, né? Partiu Rio de Janeiro agora, não tem descanso não, vamos embora. Então é isso, galera. Darlan, você quer falar mais alguma coisa? Não, é só isso mesmo. É pedir a galera para que não é inscrito no canal se inscrever, deixar o like e ficar ligado nas nossas redes sociais, que vamos soltar também lá na íntegra, tá certo? Lembrando todos, BTB Esportes em todos os lugares. Valeu, Jonathan, valeu, Fabinho. Informação dada em primeiro lugar para o torcedor. Um abraço.